Vem, ahn, 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 vem Mas e se é o de Dick Knox, sucesso com a mulherada? De camisa, de time, com vulgo nas costas Perfil que me até quero sentar na hora Libera a bepeca, eu sei que tu gosta Bota que bota, bota que bota Pega essa novinha e taca sem massagem Só cavucada, pegada selvagem, descarrega o pente Em cima dela rebola o gostoso sentindo tua peça Pode, pode, vem com a peça Pode, pode, vem com a peça Deixa essa mina maluca Disso que ela gosta Pode, pode, vem com a peça Pode, pode, vem com a peça Deixa essa mina maluca Disso que ela gosta Pode, pode, vem com a peça Pode, pode, vem com a peça Deixa essa mina maluca Disso que ela gosta Mas e se é o Didi Knox, sucesso com a mulherada? Aqui na cintura tem o que você mais gosta O salseiro começou, uma ameaça foi detentável Uma bosta de sarrar na ponta, joga a bunda pros bandidos Bosta de sarrar na ponta, ponta da pistola Vai passa, vai passa, passa, vai passa, passa, passa Passa porrada, porcenta na boca e rajada nessa puta, nessa puta Vai passa, vai passa, passa, vai passa, passa Passa porrada, porcenta na boca e rajada nessa puta, nessa puta Esse é o Big na comunidade, lá passa, roçando o cheiro Vai dança, vai dança, lança, ela passa, roçando o cheiro Vai dança, vai dança, ela passa, roçando o cheiro Vai dançando em cento, cento No pau de banhido, que pouquinho No pau de banhido, joga, joga, joga a bunda pros bandidos Vai dança, com o cheiro Vai dança, joga um pouco Hoje você vai foder No banco do carro bicho Hoje você vai foder O talentinho, tá! Vai joga, vai joga, joga a bunda pros bandidos Vai joga, vai joga, joga a bunda pros bandidos Vai, faz isso, cê tá no pau de bandido Vai, faz isso, cê tá no pau de bandido Ela passou o papagaio e o sol gritou Gosta de morrer esse risco, todos podem saber Vai sorrar a mitose que o sol gritou Vida de luxo pra ela é se envolver Vai, faz isso, cê tá no pau de bandido Eu sento, 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 no pau de bandido No pau de bandido Uma ameaça foi detectada Pega um alí, ó, ó, assim, pera, ó, assim, ó Gente, gente, batida, tá? Tão, 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 tão Pega a visão, tão, 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 tão Para, 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 para tudo Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Que é isso, amor? Seve no escurinho Tô pra quem lançou Junto com o DJ A putaria começou Bota a mão na parede Não tem parede, tu faz Tá no chão Ae, jogadora! Vai, vai, vai! Mas esse é o DJ que mata o sucesso pra mulher Jogando, 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 jogando vai Minha prima trabalhava numa firma chamada buceta Não era carteira assinada porque o bagulho era tudo na turma Mandaram, mandaram minha prima embora sem nenhum centavo não deram moral Só tenho o vasilho pra ela Vai, vai! Puma! 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 Eu tô pra cama Quis Puma! Puma! Esse é o presente Puma! Puma! Lá Que Está É É Puma! Aut Zi Quero Puma! Eu Porque eu as gosto é muito disso, gosta, gosta de ver que tá Eu caçava tanta voz, tô com a garipiça Primeira vez que a novinha saiu, tava assustada, tá meio animada Só que as amiga não vale, não presta, tava sentando, nem aí pra nada Dei um conselho pra amiga novinha, bebe-se, solta que a hora é essa Que aprende a fuder, só tu joga pra frente, joga pra trás a porrada, xereca Botaria agora tem nome dominando a região Mas e se é o Didi Knox, sucesso com a mulherada? Aprende a fuder, só tu joga pra frente, joga pra trás a porrada, xereca Então joga pra frente, joga pra trás, joga pra trás a porrada, xereca Joga pra frente, joga pra trás, joga pra frente, joga pra trás Dei um conselho pra amiga novinha, bebe-se, solta que a hora é essa Aprende a fuder, só tu joga pra frente, joga pra trás a porrada, xereca Novinha brota aqui, que tu vai ver o que é pão O DJ Gui Marques vai te passar visão Tenta pro canalhão, desce pro canalhão Tenta pro canalhão, que é DJ de bandidão O DJ Gui Marques vai te passar visão O DJ Knox vai te dar S10 Só pediu o projeto, precisa copiar o beat não Vamo fazer, vamo fazer, vamo fazer, vamo fazer o mapa tá aí Desce camona xereca, camona xereca, camona xereca Desce camona xereca, camona xereca, camona xereca Digo Má Hannuk vai te passar visão Tem fundo pro canalho, liberto num caок Desce camona xereca, camona xereca, camona xereca E pra trás da pauta, tá igual você falado Hoje o pai tá solteiro, vai passar o dia Para os caras WP, eu vou jogar na sua cara Como garoto tô apertadinha Pode com calma pra não me arrastar Pode com calma, pode com calma Pode com calma se não vai gostar Pode com calma, pode com calma Pode com calma, pode com calma Pente com calma, pente com calma, pente com calma Pente com calma, pente com calma, pente com calma Pente com calma, pente com calma, pente com calma Pente com calma, pente com calma, pente com calma Pente com calma, pente com calma, pente com calma Pente com calma, pente com calma, pente com calma Pente com calma, pente com calma, pente com calma Pente com calma, pente com calma, pente com calma Pente com calma, pente com calma, pente com calma Pente com calma, pente com calma, pente com calma Querendo te botar pra sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Segura teu pescoço Te arranca um gemido E o dia sem medido Me chama de marido Segura teu pescoço Te arranca um gemido E o dia sem medido Me chama de marido Toca e xerequinha linda Bem comportada Vai tomar penetra O DJ Wesley Gonzaga Vai tomar penetra O DJ Wesley Gonzaga Tudo bem, tudo bem? Como tá? Aê! Ela quer aplicar o golpe A mais vai tomar de remetente A mais vai tomar de remetente Procada no pote do homem Eu rufino muito reluzente MDMA nas galpa Fica coisinhas mais pra frente Procada no pote do homem Veio rufino muito reluzente MDMA nas galpa Fica coisinhas mais pra frente MDMA nas galpa Fica coisinhas mais pra frente Veio a Glock com roupa Ela se molha Veio a Glock com roupa Ela se molha Veio a Glock com roupa Ela se molha Abre as perna e se rende Vai Mão no joelhinho e bate O sedão no pente Mão no joelhinho e bate O sedão no pente Ela quer aplicar o golpe A mais vai tomar de remetente 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 Menor dos menores do povo Ele nem ta sabendo Vai viver como nunca na sua vida Se tem MD fácil tu me dar Sem eu pedir tu se joga pra firma Não vai tacar machucar barulhar Hoje tu vê como é tapa envolvido O bandida é para de castigo O bandida é para de castigo Os menores do povo ele nem tem sabendo Vai viver como nunca na sua vida Se tem MD fácil tu me dar Sem eu pedir tu se joga pra firma Não vai tacar machucar barulhar Hoje tu vê como é tapa envolvido Tá de castigo, tá de castigo A madrugada tá adiantando o bandido Dois caras do tamaril É o pique nobre Mais uma exclusiva Do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinox Ritmo dos Mega